Bom, eu acho que todo mundo neste estadio está chocado que ele não está chegando para o seu pocket lá. Mas que bug, Thaunton! Apóia-se ou não gooso, só pode! Mas está lindo! Eu tenho que gravar este jogo, meu! E, meu Deus, eles são ótimos trabalhos do jogador! O bola é... Paz, velho!